Servidores estaduais protestaram ontem em pelo menos 30 cidades do Paraná. Negócio grande. No calçadão de Londrina, os professores lembraram as agressões sofridas por manifestantes em Curitiba no dia 29 de abril. Um varal com os registros da violência foi montado junto a esta barraca no calçadão de Londrina. As imagens são do dia 29 de abril, quando uma manifestação dos professores da rede estadual em Curitiba terminou com mais de 130 feridos. Os professores distribuíram panfletos à população. Foi um momento muito horrível para o estado do Paraná. Foi uma tragédia sem precedentes que os servidores públicos do Paraná foram submetidos àquele momento. Depois disso já caiu o secretário, caiu o comandante da polícia e o governo ainda não entendeu que nós queremos conversar de fato, conversar com ele e resolver os problemas. Reportagens que foram divulgadas sobre a greve também foram expostas no chamado painel da indignação. Os servidores do HU também protestaram ontem em frente ao hospital. Um painel com os deputados que votaram a favor das alterações da Paraná Previdência foi exposto. Os servidores fizeram caminhada alertando a população para o sucateamento e a falta de funcionários do HU. Dos 48 leitos do pronto-socorro, 61 estavam ocupados agora à tarde. Dois pacientes entubados e 11 aguardavam leito de UTI. Desde o início do mês, milhares de consultas e cirurgias eletivas tiveram que ser adiadas, considerando também o hospital de clínicas da UEL. Nós estamos com mais de 4 mil consultas a serem reprogramadas e em média de 80 a 100 procedimentos cirúrgicos a serem reconvocados. Essa questão logística, assim que se findar o movimento da greve, nós vamos sentar e entrar em contato com todos esses pacientes para que eles possam ser reagendados e atendidos na sua totalidade. E a possibilidade de suspensão do vestibular da UEL tem deixado alunos muito preocupados. Decisão que ainda depende do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A possível suspensão do vestibular tem deixado alunos e professores, especialmente da rede privada, bastante preocupados. Só nesta sala de aula, de um cursinho particular, são 300 alunos. E todos querem uma vaga na Universidade Estadual de Londrina. Quem vai fazer o vestibular da UEL? Para mim seria, na verdade, uma queda de um sonho, porque eu estou me preparando para isso o ano inteiro, né? Que já está quase na metade do ano e no final do ano, se não vir, vai ser desastroso. No ano passado, 22 mil candidatos disputaram 3 mil vagas oferecidas pela UEL. Muitos destes estudantes são de fora e têm gastos com aluguel, cursinho, transporte e alimentação. É o caso do Delício, que é de Altamira, no Pará, e está há seis meses em Londrina para estudar em busca de uma vaga no curso de medicina. Vem para cá na intenção de focar o UEL e, assim, é um vestibular que você tem que focar especificamente para ele. Daí, ou seja, você fica totalmente dependente desse vestibular. A suspensão dele é totalmente desastrosa, assim, para quem está na expectativa. Um dos motivos que pode levar à suspensão do vestibular é que, na opinião dos sindicatos, que representam professores, servidores e técnicos, os alunos da rede estadual seriam prejudicados. E, além da questão pedagógica, os estudantes vão ter que enfrentar um outro problema, o psicológico. Nós temos alunos aqui com 16 anos, né? E você colocar uma, gerar uma expectativa, no momento que eles estão, né? De toda uma turbulência, de responsabilidade, de fazer um vestibular, aí, de repente, jogam uma notícia, inclusive, que nem é real ainda, né? Eu acho que isso foi muito prejudicial a eles. O aluno está pressionado, pai, mãe, escola, todo mundo, e, de repente, agora eles se sentem perdidos. Nós vamos precisar fazer um trabalho maior, a partir de agora, para dar uma sustentação maior para eles. A decisão de suspender o vestibular ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, e preocupa também a direção da universidade. Nós não estaremos cancelando o vestibular. Esse vestibular seria realizado, ou virá a ser realizado, em data posterior ao que normalmente acontece. Mas é uma situação atípica, de todo jeito, e preocupante, porque atinge, principalmente, ainda, num momento em que se tem uma indefinição sobre prováveis datas. O reitor, e a senhora? A senhora é que comanda a bagaça aí, reitor. Qual que é a posição da senhora, magnífica? Já, posição firme. Sou contra, sou a favor. Vamos suspender, não vamos suspender. Vou pedir isso, vou pedir aquilo. Está certo que tem um conselho, mas a senhora é quem preside, a senhora é quem comanda a universidade. A senhora é a reitora. Acho que está na hora de colocar a posição em cima da mesa, mostrar a carta e mostrar qual é a posição da senhora. Importantíssimo para a comunidade universitária também entender para qual lado vai, com base na sua chefe maior, que no caso é a senhora. A senhora é uma líder. A senhora precisa se posicionar em cima do muro, não. Não acho que esteja também tanto, mas assim, em cima do muro não dá para ficar. Está na hora de ir um lado, outro lado. Minha opinião. 7h51, mas quem sou eu, né? A doutora, reitora da UEL, com certeza tem seus motivos. Quem sou eu? Mas essa é a minha opinião.